Olá, que a paz esteja no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo, com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. A palavra de Deus que nos ilumina, a palavra de Deus que nos direciona, a palavra de Deus que nos ensina a caminhar a cada dia. É por isso que nós suplicamos a graça de Deus, o Espírito de Deus, para que juntos possamos crescer na intimidade com o Senhor por meio da sua palavra. Então eu quero convidar você, com a sua Bíblia, com o seu coração aberto, para suplicarmos o Espírito Santo de Deus para nos dar o dom do entendimento e da compreensão da palavra. Pai querido, sou eu, teu filho, estou aqui diante da tua presença, clamando o teu amor e a tua misericórdia, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Pai amado, em nome do teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estou suplicando a graça do Espírito Santo. Espírito que é luz, Espírito que é paz, Espírito que dá direção, Espírito que move o nosso coração, Espírito que nos ensina a verdade, Espírito que impulsiona a vivermos a caridade. Ó Pai querido, dai-nos o teu Espírito Santo sem medida, dai-nos o teu Espírito para acalentar, dirigir e governar o nosso coração. Eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra de Deus, luz para a nossa vida, luz para o nosso coração. Vamos abrir o Evangelho de Lucas, nos colocarmos diante do Evangelho de Lucas. Então, nós estamos em Lucas, capítulo 18, versículos de 9 a 17. São esses versículos que nós queremos meditar no nosso estudo da Palavra de Deus no dia de hoje. Então, o versículo 9 diz assim, Para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros, contou Jesus essa parábola. Então, o princípio dessa parábola já está nos dizendo aqui. É quem confia em si próprio, aquela pessoa que se acha, Aquela pessoa que confia demais em si, Eu vou no meu taco, eu vou na minha opinião, eu vou no meu conceito, eu vou na minha cabeça. E despreza os outros, despreza o conselho dos outros, despreza ouvir os outros. Porque a pessoa que se acha é um problema. Ela se coloca sempre acima dos outros. Quer caminhar na graça, na sabedoria? Coloque-se abaixo, coloque-se do lado. Por mais que você saiba, não faça disso motivo de orgulho, de soberba. Quanto mais para se colocar e se prevalecer sobre os outros. É essa direção que a Palavra de Deus quer dar ao nosso coração. E é por isso que Jesus nos conta, então, essa parábola. E a parábola diz que Dois homens Subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. Quero chamar a atenção Que fariseu Era uma pessoa muito religiosa. De uma observância da religião sem igual. Porque o fariseu é aquele que Leva tudo ao pé da letra. Então ele Jejuava duas vezes por semana. Ele frequentava a sinagoga De forma assídua Ocupava os primeiros lugares Pagava o dízimo Conforme era ordenado Porém, o fariseu estava de pé E no seu índice melhorava Deus, eu te agradeço Porque não sou como os outros Ladrões, desonestos, adúlteros Nem como esse publicano Que está aqui do lado Percebe a soberba espiritual? Cuidado com a maldita soberba espiritual Ela é um mal terrível Mas é uma tentação Sentir-se superior aos outros Até no campo espiritual Eu estou salvo Eu estou liberto Eu Às vezes nem falo Não me expresso Mas eu me porto como se fosse Melhor que os outros E a forma de orar De suplicar É essa Você fica ali Ou fica calado Porque você já Se sente o agrafiado Se sente já Dono do céu Dono até de Deus Da vontade de Deus E assume Uma postura religiosa Altamente soberba Orgulhosa E essa é a atitude deste fariseu E ainda Ele diz Eu jejuo duas vezes por semana Eu pago o dismo de toda a minha renda Se vangloria do que faz Quando você se vangloria Daquilo que você realiza É uma glória vã Ou seja Uma glória inútil Não é uma glória Não é a glória de Deus Você Querer Sentir Vantagens Ou se colocar Como O melhor Por aquilo que você realiza Às vezes eu fico olhando as pessoas Elas chegam assim É porque eu rezo Dois textos Os dias Ah Porque eu vou na missa Todo dia Ah Porque eu rezo mil Avemarias Ah Porque eu faço isso Ah Porque eu faço aquilo Ah Porque eu já sou da igreja Há não sei quantos anos Ah Eu fui ajudante do padre Pio Ah Eu sou Eu fui coroinha do papa Nossa É a pessoa Quanto a vantagem Sabe Dos títulos Dos cargos Eu sou ministro da eucaristia Eu sou da comunidade Ah Eu sou amigo do bispo Você sabe o que é isso para Deus? Nada Simplesmente Nada Isso simplesmente não significa nada Quando você pega aquilo que você faz Ou aquilo que você acha que é Expõe como se isso te fizesse melhor ou mais importante que os outros Porque eu canto Porque eu sou isso Porque eu sou aquilo Porque eu recebo curtições pelo que eu falo Pelo que eu propago Está aqui O publicano O pobre publicano Você sabe que a palavra publicano aqui Claro Aquele que é publicamente Cobrava os impostos Mas o publicano aqui é um pecador público Reconhecido por todos E desprezado por todos Porque ele é desonesto Na visão Ali Na relação que ele exerce Na hora de cobrar os impostos Da parte do império Ele cobra o que tem que se dar E ainda cobra a parte para levar vantagem Aquelas pessoas que querem levar vantagem Mas esse publicano aqui Tido como pecador Ele se manteve à distância Ele nem atrevia a levantar os olhos aos céus Ele só batia no peito e dizia Meu Deus Seja propício para comigo Eu sou um pecador Ele foi diante de Deus Apenas manifestar a sua miséria Veja que diferença Na missa A gente vê que muitas vezes Tem um ato penitencial Às vezes a pessoa faz o ato penitencial com a cabeça Lá no mundo No mundo lá fora No mundo próprio E não toma uma atitude de contrissão De arrependimento Às vezes até para confessar A pessoa vai confessar se justificando A gente vai se confessar É para se humilhar mesmo É para reconhecer que o pecado machucou O pecado feriu Que eu sou orgulhoso Que eu sou soberbo Nunca se coloque numa postura arrogante Então Se a arrogância é um mal terrível A arrogância espiritual é diabólica Ela é perversa Ela é enganadora Ela não nos coloca na sintonia da graça Mas nos faz viver uma ilusão espiritual Nos faz viver uma ilusão no campo da fé Como se fôssemos realmente os melhores Os maiores Os mais importantes Nos faz até achar que já estamos no céu Tamanha a ilusão que a arrogância provoca no coração O céu é o lugar dos humildes e dos humilhados Se a gente se eleva Cuidado que a alma não se eleva para o céu Ela se eleva para outro lugar Que é bem longe de Deus Porque do lado de Deus Não cabe a arrogância A soberba e o orgulho E por isso que Jesus conclui Com efeito Todo o que se exaltar Está vendo a exaltação espiritual Será humilhado Não te conheço Vai dizer o Senhor Mas aquele que se humilha É que Deus vai levantar É que Deus vai exaltar O princípio eterno Versículo 14b Todo aquele que se exaltar será humilhado E quem se humilhar será exaltado O versículo 15 Trouxeram a Jesus Criancinhas Criancinhas A mim as criancinhas Nós não podemos impedir que as crianças Desde o ventre da mãe A criança recém-nascida A criança nova A criança pequena A criança que está precisando andar A criança que chora Não importa Nós não podemos impedir as crianças De chegarem até Jesus Nós temos que levá-las Para a presença de Jesus Por isso Essa história de que a igreja Não é lugar das crianças É o contrário Se tem um lugar Que as crianças precisam ir É para a casa De Deus O reino E quem não recebe O reino de Deus Como a criança Não entrará No reino dos céus Vamos chamar conosco aqui O querido padre Antônio Xavier Pois é Às vezes é importante Que conheçamos Nossas qualidades Os nossos limites Mas O que nos faz crescer Mesmo É quando nós somos capazes De reconhecer E dilatar limites Que temos Claro que As qualidades Devem ser exercitadas E devem ser exercitadas Sempre Mas aqui Quando nós conhecemos Os limites E sabemos O que a gente não consegue fazer Até onde a gente consegue ir A humildade Realmente chega até nós Essa perícope Que hoje estamos vendo É bem assim O fariseu Fazia muitas coisas certas Mas isso fez com que Ele tivesse uma ideia Elevada demais de si E depreciativa do publicano O publicano Não estava nem Preocupado com o fariseu A única coisa Que lhe interessava Era saber que Já que ele erra Ele queria perdão Pelos seus pecados Hoje em dia A gente escuta muito As pessoas dizer Ah, todo mundo erra Se aqui foi o meu erro Isso não é justificável Diante de Deus O que conta É o quanto a gente acerta E o quanto a gente se esforça Para não errar Para não cometer Determinados erros E é isso que depois Vai valer Quando chegamos Diante de Deus A única coisa Que temos certeza É que nós Não chegamos No nosso máximo A sua paciência Ainda não chegou no limite Sua força Não chegou no limite Tem muita coisa Que dá para fazer E quando as coisas Estiverem ali encrencadas É necessário Buscar em Deus As forças Como busca esse publicano Para tentar fazer A coisa certa Para não desistir Da coisa certa Mas infelizmente Nessa parábola As coisas não caminharam Bem assim O fariseu Pensa ser muito melhor Do que o outro E no fundo No fundo Vive uma vida De ilusão Foi até o templo Para receber misericórdia E não a recebeu Porque nem sequer A pediu Enquanto que o publicano Diante de Deus Pediu misericórdia E saiu de lá Justificado Como nos lembra Jesus Senhor liberta Meu coração De toda arrogância Espiritual Liberta meu coração De toda soberba E de toda vaidade Não permita Senhor Que eu queira Me engrandecer Me envaidecer Me sentir melhor Mais importante Por aquilo Que o Senhor Faz Realiza em mim Através de mim Dá-me a graça Senhor De ser humilde De me humilhar Para reconhecer Meus pecados Minhas misérias Minhas faltas Dá-me a graça De implorar Senhor Humildemente A Tua bênção A Tua graça E a Tua proteção Venha em meu auxílio Senhor Me socorrer Venha em meu auxílio Senhor Levantar-me Com a Tua graça E com o Teu poder Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Que bênção É a palavra de Deus Que ilumina Os nossos passos E que direciona A nossa vida Tudo o que eu desejo É que Deus abençoe Imensamente você Eu te aguardo No nosso próximo programa A Bíblia No meu dia a dia No meu dia a dia É que Deus abençoe